Como a minha vida mexicana, minha vida não está seca de mim, mesmo que eu não entendi o одну, eu quero aqui e eu quero aqui. Eu vou te dizer, eu não sei o que eu estou, mas para eu ser um salto, eu vou te dizer, eu tenho aqui, 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 Okay, what are the five sense organs? Very good, very good. Thank you.